O projeto de lei que proíbe o fumo em ambientes fechados de uso coletivo de autoria do vereador Osmar Brassobrinho está sob análise da assessoria jurídica do Legislativo. Depois de receber o parecer jurídico, o projeto precisa ainda ser atualizado pelas comissões técnicas para chegar ao plenário da Casa de Leis. Segundo o vereador, o projeto que proíbe o fumo em ambientes fechados tem a participação do Poder Público. Um dos artigos do projeto, explica o vereador, impõe que a Secretaria Municipal de Saúde ofereça tratamento em medicamentos anti-tabagismo para os fumantes que querem parar de fumar. O projeto estará nas comissões e nós estamos estudando e melhorando o projeto. Então, essa demora se deve ao fato de que nós estamos inovando e enriquecendo o projeto, como por exemplo, nós vamos colocar na lei, no projeto de lei, para que depois vire lei, que o município disponibilizará tratamento e remédios para quem quiser se livrar desse vício maldito que é o cigarro. Então, nós estamos colocando mais esse instrumento para que possamos diminuir, o ideal seria acabarmos com isso, mas que possamos diminuir o acesso ao cigarro e com isso diminuir também as doenças decorrentes do cigarro, do uso do cigarro. À medida que o projeto proíbe o fumante, ele também concede um tratamento. Exatamente, não é simplesmente uma punição. Quem quiser, quem tiver a boa vontade de se tratar, o município estará então disponibilizando e fazendo a parte dele também.